A manchete da socorro que eu não acreditei, doutor Ari. Diga-se de passagem. Trump é interrompido em evento de campanha por eleitores passando mal. Sim, isso acontece às vezes no comício. O republicano ficou agastado e mandou essa. Mas alguém gostaria de desmaiar no meu comício? Ele não falou isso não, não é possível. Não, socorro, socorro. É, socorro, socorro. A Amadeu foi uma noite estranha, bizarra para muitos. Foi um evento do ex-presidente Trump, candidato republicano, em um Wokes, na Pensilvânia, que é aí um estado decisivo para a eleição, que acontece 5 de 90. Então, nesse evento, a gente vê aí o ex-presidente num palco, ele respondia perguntas da plateia. Principalmente quase todas as perguntas sobre os imigrantes, o que é que ele vai fazer. E sobre a inflação dos Estados Unidos. Meia hora, mais ou menos, após o início dessa conversa, uma pessoa passou mal. Essa pessoa desmaiou, ela precisou de atendimento médico, ela foi levada em uma maca. Isso demorou por volta de 5 minutos. Então, a conversa continuou. Em seguida, uma outra pessoa passou mal. Essa pessoa também desmaiou, precisou novamente de atendimento médico. Então, duas vezes que o evento foi interrompido. Muita gente reclamou. Estava quente, que estava muito quente. O próprio candidato Trump pediu para que abrissem as portas, para que entrasse mais vento, para que o ar circulasse. Ele disse que não podia e até explicou por questões de segurança. E disse que não se incomodava com o calor. Porque, segundo o candidato republicano, Amadeu, no calor, ele disse que emagrece. Queria perder peso. Olha só. No calor. Então, mas depois dessas interrupções, parece que o candidato ficou meio chateado. Ou perdeu o fio da meada e falou, olha, agora não vai ter mais perguntas. Ninguém quer mesmo fazer perguntas. Então, agora a gente vai ouvir música. Vamos ouvir música. E, Amadeu, foram quase 40 minutos. Foram mais de meia hora em que o candidato republicano ficou no palco pedindo músicas. O DJ tocava as músicas. Muita gente meio sem graça. Muita gente aplaudia. Quem estava no palco tinha que fazer, que estava animado. Tinha que cantar, tinha que dançar. Mas a gente separou algumas músicas. Primeiro, quando a primeira pessoa que desmaiou estava sendo atendida, ele pediu a música Vé Maria. Estranho. Pediu que tocassem a música Vé Maria. Depois aí, quando ele pediu a música, ele disse, não, a gente vai agora só conversar. A gente não vai mais conversar. Não vai mais haver perguntas. A gente vai apenas ouvir música. A primeira música que ele pediu foi uma música que a tradução da música em português é Hora de dar adeus. Hora de dizer adeus. Acho que a produção separou esse trecho. Pois é, eu vou falando, então, acho que a produção já pode ir soltando, que a produção separou vários clipes aí. Teve música do Guns N' Roses, que é a chuva de novembro, né? November Rain, que é o mês da eleição. Teve música do Pavarotti. Teve música da maravilhosa irlandesa que morreu no ano passado, a Chineira Conner. Teve, foi assim, uma salada, vários estilos musicais. E teve o IMCA, sabe aquela música famosa dos anos 70, em que ele dançou desse jeitão dele. Tem essa? É, Najla. Essa que tá tocando, né? Não sei se tá tocando. Aqui pra nós não tá. O porta-voz da campanha do ex-presidente Trump disse que as pessoas ficaram tão emocionadas com o evento que desmaiaram. Foi essa a explicação dele. As pessoas ficaram emocionadas, desmaiaram. Mas quem tava lá disse que ficou meio sem entender esse show do Trump, esse Coachella, esse Trump-chella. Então muita gente saiu mais cedo. Agora, ontem eu li aqui no jornal, claro, circula aqui também, o New York Times, uma reportagem que questiona a capacidade cognitiva do presidente. E a reportagem do New York Times cita justamente o que chama de divagações. Desculpa, o presidente divaga, ele aparece muito confuso, ele troca nomes, ele troca datas, ele menciona eventos que ele disse que viu, mas na verdade que aconteceram antes dele nascer. Então, essa confusão, essa troca de nomes que o presidente começa a falar e vai mudando de assunto, muda totalmente de assunto. A reportagem do New York Times diz que pode ser, sim, uma coisa natural, um sinal do envelhecimento, o candidato que tem 78 anos, mas que pode ser um problema mais sério. Bem, a gente lembra que o candidato republicano não divulgou o relatório histórico médico, o relatório médico como acontece com todo candidato à presidência dos Estados Unidos. A Câmara já divulgou o relatório dela, a Câmara que completa 60 anos no próximo domingo. E ontem, 230 profissionais da saúde nos Estados Unidos, são profissionais que a grande parte apoia o Kamala Harris, mas eles lançaram uma nota, uma carta aberta pedindo que o candidato republicano divulgue esse histórico médico, esse laudo médico sobre a saúde dele. E eles dizem, o povo americano merece ter confiança na capacidade mental e física de seus representantes. Mas a campanha do presidente disse que não, que essa vitalidade que ele mostra durante a rotina, durante o dia a dia dele, já é uma prova da resistência. E a mesa realmente virou, tudo que falavam do Biden agora está sendo falado sobre o candidato Trump. Agora foi a candidata Kamala Harris que disse, depois do que viu, depois desse absurdo, dessa bizarrice que aconteceu ontem, ela está dizendo que ele pode estar assim, instável, pode estar totalmente desequilibrado e ele deve provar que está apto para governar o país se foi eleito, Amadeus. Então, professor Willen, o feitiço está virando contra o feiticeiro? Exato, exato. Pobre Estados Unidos, hein? Cara, quem imaginaria que teríamos alguém que já foi presidente da república, por pouco não foi reeleito e agora tenta novamente ser presidente da república. É uma decadência política evidente. O Partido Republicano foi destruído com, se caso o Trump perca, que seria muito importante em novembro, o que vai acontecer com o Partido Republicano? Se vai rachar, vai surgir novos partidos? Porque o Partido Republicano tem uma longa história, desde o século XIX, nos Estados Unidos, né? E essa figura ridícula, patética, tomou o partido e destruiu o partido na prática. Aqueles republicanos que ainda militavam, que tinham importância como senadores, deputados, foram saindo paulatinamente do partido. Então, ficou essa situação grotesca que a gente está assistindo aí. E a tendência, quando se coloca, olha, pegou a questão do Biden agora aplicando a ele, né? É provável, né? Porque são comportamentos realmente muito estranhos. Mas o eleitorado dele acha isso legal. Não pensa que isso tirou um voto dele, não. Ao contrário, mantém-se todos os votos, eles acham tudo normal no campo do fanatismo. Já não é no campo da racionalidade, vale tudo. Ô, Nágio, eu queria que você separasse aí um trecho aí, um musicado aí, para nos brindar com a avaliação. Eu queria escolher o trecho. Qual, meu professor? Eu queria o da Taylor Swift. Não tem. Ah, não acredito. Não tem, não tem. Não tem o Taylor Swift. Ela tem uma música tão bacana chamada Espaço em Branco, que é o que tem dentro da cabeça dele. Eu acho que combina muito. Ah, já tem aí, Nágio, um trecho? Tem? Hã? Foi o Rod, Rod, Rod. Fio, do musical da Broadway, famoso musical da Broadway, dos gatos, Cats. É, a música de Cats. Acredito. Bem, olha, agora eu não entendi uma coisa. Ele ficou maluco? Como ficou? O verbo no passado, por quê? Eu não entendi. Ficou. Ele está, sempre foi. Ele é. Por favor, por favor. Calma. É, porque ficou para suponho que ele não era. Calma, calma, calma. Calma que a Apoliana vai já divergir. A Apoliana. Tem mais música, né? Não, Amadeu. Eu não tenho como divergir do Ari nesse momento, né? Infelizmente. Estou triste aqui de ter que concordar com o Ari, mas... Tenho. Se tiver, Nágio, se tiver com a música IMCA, ele dançando IMCA, você separa aí que depois do France, a gente vai brindar o Ari com esta imagem extravagante. France. Amadeu, eu não acho de todo mal, porque é melhor ele colocar as músicas para tocarem do que falar diversas barbaridades que ele comumente fala nos seus atos de campanha. Ele assim é melhor, França? Bem melhor, Amadeu. Melhor que ele inventar fake news sobre imigrantes que estão comendo cachorros, que estão comendo gatos, ratos, tudo quanto. Faz sentido, França. Então é melhor ele colocar a música mesmo. IMCA, vamos lá. Fala no Homem Jovem, Young Man. É, e ele rebolando. É realmente o semblante dele, gente. Eu acho que ele está com alguma doença mental. Ele tem que fazer uma consulta. Não, é tarismo. Não, não tem nada a ver com tarismo. Tem gente com doença mental com oito anos de idade. Estou falando do semblante, não é a idade dele. É do semblante dele de ficar assim, olhando para o alto. Ele ficou ali, vários minutos parados. Isso, exato. Eu percebi. Ele ficava assim, fecha em mim para ver se você tem um retorno de vídeo. Ele ficava assim. Ou seja, o feitiço virou... E a reação dele com os desmaios da plateia, seu marido? Perdido, perdido. E a reação dele com a plateia desmaiando? Ah, poxa. As pessoas querem passar mal quando um mito como ele fica falando coisas tão importantes para ninguém? Mostra como ele se preocupa com o eleitor dele, Amadeu. Empatia, né? É, vamos lá, socorro, Sampaio.